Estamos de volta com o Vermais neste último bloco dessa virada de ano nesse programa especial, edição Vermais na Praia Especial. E agora tem a nossa convidada, gente! Olha quem tá aqui conosco! Carol Carvalho! Carol, seja bem-vinda! Obrigada! Tá linda demais, né? O Neari Rincão também tá linda demais, né Carol? É um espetáculo, né? Eu amo a praia, assim como você, né? Gosto muito. A gente é marisqueira, como diz. É verdade, esse clima tá uma delícia, tá bom e com certeza vai ser um verão bem bom, né? Gente, a Carol, deixa eu contar a novidade pra vocês. A Carol vai estar com vocês no Vermais em janeiro, porque eu vou tirar uns dias de férias e a Carol vai estar com você. Conta, Carol, como é que tá a expectativa? Então, o coração tá acelerado, né? É uma experiência, com certeza, vai ser muito legal. É uma responsabilidade, quero agradecer a você, a toda a equipe, pela confiança. Vou cuidar muito bem, prometo do Vermais, que eu sei que tu ama fazer e é um espaço muito legal de conversa, de informação, de ensino. Então me sinto feliz, honrada e o coração tá acelerado, sim, gente. Ah, a Carol que já tem experiência nessa parte de variedades, como jornalista, tá nas ruas, nossa repórter, né? Premiada da NDTV, Carol. E o Vermais é isso, na verdade, ele é uma extensão do BG falando coisas boas, né? É por isso que não tem como não gostar do Vermais, né? É verdade, eu acho que a gente tem muita oportunidade de mostrar coisa boa, gente boa, histórias legais aqui da região. Isso também me encanta, eu gosto muito disso, acho que as pessoas em casa merecem isso, sabe? Notícias boas, coisas positivas, coisas que a gente sempre traz aqui na tela também. E o Vermais é só alegria, agora nós vamos continuar com esse projeto, né? Continuar não, hoje foi uma edição especial, o Vermais na Praia, o que que tu espera tá falando aqui do Balneário Rincão, que a gente ama? Então, Gi, já achei uma delícia, né? Toda sexta-feira, então, a gente vai ter entre janeiro e fevereiro, programa especial aqui da praia, vai ser um momento pra falar mesmo de verão, de praia, do rincão, e a gente vai ter dicas, inclusive, né? Como você bem sabe, vai ir pra um churrasquinho, vai ter bastante coisa legal, então janeiro é comigo na sexta-feira aqui, todos os dias, mas sexta-feira na praia, mas fevereiro eu te devolvo o programa e te devolvo a praia, tá, Gi? Gente! Não, a praia, na verdade, eu vou tá assistindo o Vermais, da praia, do celular, da internet, óbvio, porque eu não perco o Vermais. Carol, assim, eu vou ficar com saudade, o pessoal brinca, né? Ai, mentira, né? Vai tirar férias. Claro que a gente precisa de descanso, todo mundo precisa, né, Carol? É verdade. Mas o Vermais, ele é muito especial, é muito bom de fazer. Quando você vai um convidado lá, que você ouve a história, né? As matérias maravilhosas que vocês fazem, os repórteres da NDTV, a gente fica tão honrado, que é um prazer, assim, enorme, que tu vai sentir também, além do que tu já sente, sendo a nossa repórter, né? Então, eu espero que tu sinta isso também. Tenho certeza, vou com certeza me sentir muito bem, tô feliz por essa oportunidade, vou cuidar bem direitinho e, claro, convido as pessoas pra que continuem nos assistindo, inclusive nas férias, como você vai fazer, né, Gi? Vou perder um programa. E, Carol, estamos na virada do ano, né? Tu tá de rosa, mas tu já tá bem no amor, né? Tô, tô muito bem no amor. A gente já chamaram, vou brincar aqui, né, gente? Eu sempre brinco no Vermais. Chamaram a gente de marca-texto. Fazer o quê, né, Gi? É porque a gente gostou, assim, de chegar pra mostrar que o Vermais chegou, né? Gente, o Vermais tem moda. Chegou, chegando, chegou. É, Vermais, estamos bem felizes trazendo todo esse alto a céu que o verão merece, né? Então, por isso que a gente vem colorida. Eu tô aqui no Verde do Equilíbrio, a Carol no amor pra todos vocês. Carol, então, assim, eu te desejo muito sucesso, viu? Obrigada, Gi. Como eu falei, o Vermais é muita alegria, e a Carol é muito competente. É uma jovem jornalista que eu admiro demais, demais, demais. E, assim, sucesso. Ai, eu tô aqui arrepiada, vou chorar, vou chorar. Carol, agora encerra, já chama o pessoal pra ver segunda-feira. Ok, então, Gi, mais uma vez, muito obrigada. E, olha, segunda-feira, ver mais a partir, então, da 1h20 da tarde comigo. Espero você, pra que você me faça acompanhar nesse mês de janeiro. E espero que a gente descanse e aproveite bastante as férias. Carol, beijo no coração! Beijo! Beijo, gente, vem comigo. Porque olha aqui o que eu trouxe, já vim preparada. Partiu férias, gente, partiu férias. Acabou, vou ficar com saudade de você. Tchau, beijo no coração, feliz 2022! 22! Uhul! Tchau, beijo! Tchau, beijo no coração! Obrigado.